Nós fizemos uma questão de ordem aqui, presidente, de que um pedido feito pela bancada do PSOL para que se republicasse a composição da CPI das isenções fiscais. Primeiro que várias bancadas não foram consultadas, nós tivemos aqui o relato da bancada do PP que não sugeriu nenhum membro para compor que é a bancada de vossa excelência. E a composição dessa CPI não leva em conta o ofício feito por mim que presida essa CPI e presida a CPI porque fiz o pedido da CPI, então o regimento da Casa garante que quem faz a solicitação preside a CPI, por isso eu sou o presidente dessa CPI das isenções fiscais. O artigo 30, parágrafo 1º e parágrafo 3º é categórico ao dizer que o presidente da CPI tem o direito de indicar mais um membro e eu indiquei por ofício, já entreguei o ofício aí o deputado Eleomar Coelho para ser membro. Na composição que foi publicada hoje, o deputado Eleomar Coelho aparece como terceiro suplente, então faço uma sugestão de correção mediante o que garante o regimento para uma nova publicação, tendo o deputado como titular dessa CPI. Obrigado.